Estamos de volta e agora vamos falar de carnaval. Os ensaios técnicos das escolas de samba da série Ouro mostram um pouquinho do que vem por aí. O esquenta não podia ter sido diferente. Uma homenagem a Quimio do Salguiro. Na arquibancada, o ensaio técnico virou festa do povo. Com direito a comes e bebes e muita alegria. Cerveja, pizza, biscoitinho, alegria, paz e harmonia. Quem abriu a noite de ensaios técnicos foi a União do Parque Acari. A escola está estreando na série Ouro e vai desfilar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí. A gente, com todos os problemas, consegue ter alegria e fazer a felicidade da comunidade. Agora imagina a responsabilidade da Elaine ao levar esse pavilhão para a avenida. É uma emoção incrível, né? A gente tem se preparado bastante. A Arranco do Engenho de Dentro vai falar sobre o legado de Nise da Silveira para a saúde mental do país. Um carnaval para emocionar o público. Um carnaval que as pessoas não esperam. Emoção ainda maior para a dona Dinah, vice-presidente e mãe da Tatiana. Coração, eu tenho que tomar mais remédio. A Império da Tijuca era a próxima escola a ensaiar. Mas antes de pisar na passarela, aquele ajuste na maquiagem. A gente vai se arrumando, um se ajudando o outro, todo mundo se produzindo para o ensaio. A agrimeação vai homenagear a cirandeira Lia de Itamaracá. É a prova final, para assinar aquela prova bonita, que a gente fazia um grande desfile. Para fechar a noite, a Estácio de Sá. A escola vai falar sobre a herança cultural do povo preto. A gente aprendendo o dever de casa, e hoje a Estácio está em uma escola grande, e vindo para disputar o título. Os ensaios têm atraído cada vez mais gente. Essa é a maior manifestação cultural que o Brasil tem, e qualquer ensaio é muito especial. E ó, é só um aperitivo, viu? São escolas aguerridas, a força das suas comunidades estão aqui.